Amigos e amigas, vamos lá, hora do almoço, vamos almoçar O meu prato aqui, hoje é amendoim Amendoim, pimenta malagueta Pimenta está seca E aqui eu fiz um apoio Arroz com fígado de boi Arroz com fígado de boi Olha aí, o arroz aqui, feito junto com o fígado de boi, fica moreninho o arroz Arroz com fígado de boi Amendoim Arroz com fígado de boi Comprei uma peça inteira de fígado Uma peça gelada de fígado, cortei em pedaços, em iscas e cozinhei Desculpe a sua luz, a pimenta que eu coloquei Três pimentas malagueta, muito forte Por isso que deu tono Olha aí Cacau 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 Obrigado.